Opa, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Silva, eu sou o criador e produtor do Robô Afiliado. E é o seguinte, nesse vídeo eu quero esclarecer algumas coisas com você. A gente resolveu gravar esse vídeo para explicar exatamente aonde está o nosso produto, como que você faz para encontrar o verdadeiro Robô Afiliado. Porque veja, o Robô Afiliado é um sucesso de vendas há alguns meses já na Monetize, nós estamos entre os mais vendidos. Desde que o nosso produto foi colocado dentro da Monetize, nós estamos entre os mais vendidos desde a primeira semana de vida do produto dentro da Monetize. Então é um produto fantástico, é um produto que realmente traz muito resultado para as pessoas. E por ser um bom produto, por ser um produto que cresceu demais, pelo fato também de estarmos no Brasil, a gente está à mercê da pirataria. Então é evidente que muitas pessoas, observando o crescimento do Robô Afiliado, piratearam o nosso produto e colocaram em outras plataformas, como a Hotmart, por exemplo. Então esse é um vídeo que eu quero deixar muito bem claro para você, aonde está o Robô Afiliado, o verdadeiro Robô Afiliado. Então é o seguinte, o verdadeiro Robô Afiliado, ele está na Monetize, tá? Não existe Robô Afiliado em outra plataforma. Então se você quer comprar o verdadeiro Robô Afiliado, o Robô Afiliado criado pelo Luiz Silva, por mim, de verdade, Robô Afiliado onde você vai ter todo o suporte pelo WhatsApp, tá? Você não vai comprar um produto e ficar sem saber o que fazer. No Robô Afiliado, o nosso suporte, ele é pelo WhatsApp, ele é individual, ou seja, é o nosso suporte falando diretamente com você, entendeu? Tirando todas as suas dúvidas e te ajudando no seu start inicial aí, na sua caminhada no marketing digital. Então só o verdadeiro Robô Afiliado tem isso. Se você comprar em outra plataforma que não seja na Monetize, que não seja o verdadeiro, você não vai ter esse suporte, tá? Fique bem claro isso. Então vou mostrar para você na Monetize como que você faz para achar o verdadeiro Robô Afiliado, tá bom? Eu estou aqui com o meu computador, tá? Então você vai entrar aí na Monetize, você pode entrar pelo aplicativo, pelo celular, você pode entrar pelo computador, enfim. Eu não sei qual vai ser a ferramenta que você vai usar. Mas você vai entrar na Monetize, você vai em loja, olha só, está aqui em loja. Aí você tem aqui Físico e Digital, claro, isso aqui você não precisa mexer. Aí você vai vir aqui e vai digitar o nome Robô Afiliado, olha só, Robô Afiliado. Vai digitar Robô Afiliado e vai pesquisar. Quando você digitar Robô Afiliado, vai aparecer, tá? Dois produtos para você, tá? Vai ser dois produtos aqui. Robô Afiliado e Robô Afiliado 2.0. Os dois produtos são meus, tá? São produtos diferentes, o Robô Afiliado ele é Ticket único e o Robô Afiliado 2.0 ele é um produto de assinatura porque ele tem um robô do Instagram. Ele tem aqui um automatizador do Instagram, tá? Ele é um produto de assinatura e você paga todo mês, tá? Então, legal, você tem os dois produtos aqui. O que você vai verificar? Você vai verificar o nome do produtor, Luiz Silva, tá? Tem que ser... Você vai verificar a imagem, se está essa mesma imagem. Você pode até clicar sobre o produto. Quando você clicar sobre o produto, ele vai ter esse código aqui, olha só. 125618. Anota esse código. 125618. Esse é o código do verdadeiro Robô Afiliado. E por que eu estou falando por código? O que pode acontecer de algum pirata, assim como fizeram na Hotmart, colocarem a mesma imagem e colocar o mesmo nome. Fizeram isso na Hotmart. Então, o verdadeiro está na Monetize com esse código aqui, olha. 125618, tá legal? Não se esqueça desse código. E aí você tem também o Robô Afiliado 2.0. O Robô Afiliado 2.0, ele tem... É essa imagem aqui, ele tem que aparecer isso aqui pra você, tá? É o nome, Luiz Silva. Mas você vai ver o código dele. 142732. Então, o Robô Afiliado 2.0 é 142732. Então é o seguinte, se você por um acaso está vendo esse vídeo e você foi enganado no produto, você faça o reembolso imediatamente do teu produto falso que você comprou e adquira o verdadeiro que está dentro da Monetize com esses códigos que eu acabei de passar pra você, tá bom? Então faça isso, aí você vem, adquire o verdadeiro com a gente, porque só então você vai conseguir ter o suporte nosso pelo WhatsApp, a nossa comunidade no Facebook exclusiva aos alunos do Robô Afiliado Verdadeiro, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acredito que ele ficou bem esclarecedor. Um forte abraço e sucesso aí pra todo mundo.